Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos, com a graça de Jesus, com a paz de Deus, uma noitinha aos que estão na internet, e mais uma vez estamos aqui para mais um domínio de conservação, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus, nosso Pai, todo poderoso. Agradecendo a presença de cada um de vocês, do livro Caminho e Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Manuel, a lei túmida. E, se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos, dominentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, o biscório, o problema da morte, impondo sombrias perspectivas a simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou guias públicas, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam os outros que, no estante da grande transição, submergem-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao justo final. Hoje, no entanto, reconhecem a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades e observação que raciocinam. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação da eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que exigem os vizinhos reconhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam, adolescidas, milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento quando o próprio Jesus se afirma em atividades insensais? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos depresar a simplicidade da lógica humana. Cometendo, comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, estamos compreendidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem, desvergual, depois do sepulto, definem-se contra o próprio evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalhos edificantes. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em o susitado e incompreensível? Samos almas em toda função do evangelho e além do túnel encontramos a continuação dos esforços da vida. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus, nosso Pai, que nos acorde neste momento de transição planetária, que nos dê força, amparando as nossas arestas, que ainda fazemos arraigada em nossos corações do orgulho, da prepotência, do egoísmo. Mas hoje nós já estamos como frequentadores da doutrina espírita, com conhecimento mais elevados, já não são mais aqueles mesmos espíritos que ainda teimamos em continuar naquela máxima da grande mente do outro olho dentro do dentro. Hoje nós já estamos dependentes. E com a ajuda do nosso Pai, com certeza, quando chegarmos lá do outro lado, nós estaremos mais refeitos nos nossos erros passados. Que Jesus, que Nossa Senhora, possa nos dar uma semana que vai começar com muitas bênçãos, com muita luz, para esse caminho árduo que nós estamos passando. E que assim seja, muito obrigada a todos. Que o Jesus possa iluminar o nosso palestrante, o Senhor Salvo, para nos conduzir a essa palestra com muito amor e sensibilidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. nossa vontade de nos amarmos e de construirmos ser cada vez melhores. Possa Jesus envolver nossos corações e fortalecer nossas intenções para que sejamos cada vez mais felizes na felicidade verdadeira. A felicidade que realmente preenche os nossos corações, ilumina nossas almas, dá direção aos nossos pensamentos. pensando em Jesus, nós podemos iluminar as reflexões dessa noite, em torno do tema, o poder da prática do amor. E aí lembramos quando Jesus afirmou, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao louco. porque o louco não está no juízo de si mesmo. Então, aquele que ouve as palavras de Jesus, os seus convites claros, lúcidos para construir a própria felicidade, não está no juízo de si mesmo, está longe do caminho da felicidade. E aí nós perguntamos, Aonde, então, se localiza o amor, se não na nossa consciência, na nossa essência, lá onde é a morada do Pai? Na nossa consciência. Aonde está o amor? Ele não está no corpo físico. O nosso corpo, ele é instrumento que manifesta o amor que o Espírito já desenvolveu em si mesmo. Na consciência, temos todos os germens da construção desse amor profundo. Na consciência, ele é um atributo do Filho de Deus e vai se manifestando por onde o Espírito for. E o corpo é ponte. Para mostrar o quanto mais amamos, quanto menos amamos. E aonde está o desamor? Se não no movimento egóico que o Filho de Deus, que se afastou da casa do Pai, como está na parábola, e criou esse movimento que gerou angústias, geraram ansiedades e atribulações na vida. Então, nós podemos afirmar, o amor está na consciência. O desamor está no ego. O amor está na manifestação consciente do Espírito. E o desamor está naquele que quer gozar a vida, achando que por aí ele será feliz. E já que nós queremos saber o poder da prática do amor, como que nós podemos desenvolver o amor? O que vocês acham? Qual a melhor forma de desenvolver o amor? O perdão, a caridade, das virtudes vivenciadas, o que mais? Como podemos desenvolver o amor em nós mesmos? Bom, praticando, não é mesmo? Praticando. E como que se pratica o amor? Não é fazendo exercícios de, em cada circunstância, aprendermos a amar, independentemente das circunstâncias? Será que não é a partir das circunstâncias que nós podemos desenvolver o amor? Será que nós ainda nos inquietamos com o comportamento alheio? Será que nós ainda nos inquietamos com a opinião dos outros? Será que nós inquietamos ainda como as coisas acontecem ao nosso redor? Sim ou não? Essa é uma informação importante porque a partir de algo que me inquieta eu posso vir trazer a virtude do amor para dissolver essa inquietude porque é a partir dessa informação valiosa que eu faço um diagnóstico de como eu estou porque o poder da prática do amor é desenvolver a habilidade de amar em qualquer circunstância independentemente dela ser doce, meiga ou ser amarga ou ser trabalhosa para ser absorvida então nós podemos compreender o que é desenvolver o amor desenvolver o amor é um trabalho que não está nas coisas não está em só fazer a caridade no sentido de ir fazer algo para alguém eu posso sim ir fazer alguma coisa para alguém eu posso manifestar uma atitude caridosa eu posso ir ao encontro de alguém que está sofrendo eu posso ir fazer uma palestra eu posso ir em qualquer ambiente produzir um gesto muito caridoso e isso colabora no desenvolvimento do amor mas o que mais vai nos tornar amorosos é a partir desse movimento eu encontrar mecanismos para sentir a leveza do amor a partir da experiência a partir do movimento que eu encontro eu encontro sempre circunstâncias que vão alimentar a ambiência para que o amor possa brotar dentro de mim imagine por exemplo uma relação conjugal aonde nós certamente vamos encontrar duas pessoas com pontos semelhantes e pontos que não são semelhantes esse é um ponto semelhante então um casal é um exemplo interessante para nós repetirmos sobre a prática do amor porque tem pontos que são semelhantes e que traz um conforto na relação e tem pontos que não são semelhantes porque não tem um filho de Deus que é igual a outro então nós somos únicos e temos o nosso jeito de evoluir significa que não há duas pessoas iguais e quais são os pontos que não são semelhantes em cada um nós temos aqueles pontos que não se afinizam na relação praticar o amor significa que no ponto que eu me afinizo com o pônjuge eu me conforto no carinho eu me conforto eu me agasalho eu me abraço no carinho desses pontos que com ele com ela eu sinto como se estivesse no colo porque eu me sinto abraçado confortado amado é como um toque que me aquece o coração sempre vai me aquecendo o coração no ponto que eu me afinizo mas no ponto que eu não me afinizo é que eu vou ter a oportunidade de desenvolver mais ainda o amor porque eu posso aonde há uma dessemelhança no comportamento aonde há uma forma diferente de agir dos instintos das opiniões da energia que o ontem emana eu vou observar para praticar eu vou observar se esse ponto que nós somos diferentes ele é virtuoso puxa meu companheiro minha companheira tem um ponto muito virtuoso que eu ainda não tenho então eu vou me aproximar mais desse ponto para aprender com ele para desenvolver com ele vamos imaginar que o nosso companheiro ou companheira seja disciplinado você conhece algum casal que um é disciplinado e o outro é indisciplinado sim ou não então o indisciplinado vai ele não tem uma afinidade com o disciplinado porque nada mais chato para alguém disciplinado do que estar perto de alguém disciplinado porque o indisciplinado acha que aquele jeito de arrumar a mesa ou arrumar as coisas é uma chatice sim sim ou não acha até que ele é neurótico pulando é neurótico você conhece alguém que passa por uma cozinha e deixa ela a hora de sair limpinha é neurótico não pode como que pode não pode como que pode ou você conhece alguém que passa por uma cozinha e depois você não consegue nem entrar conhece conhece né pelo sorriso a gente conhece alguém assim então para quem é diferente disso seja disciplinado ou indisciplinado é muito trabalhoso conviver com essa diferença no comportamento e veja que não é maldade é apenas um comportamento é apenas um comportamento dissemelhante não é semelhante aquilo que você já tem como hábito virtuoso instalado então no companheiro na companheira aquilo que não é semelhante mas que é virtuoso você vai encostar vai se aproximar para desenvolver aprender aprender aquele ponto que você ainda não tem mas se ele ou ela tem um comportamento que não é virtuoso é dissemelhante não é semelhante ao seu porém ele é vicioso ele é prejudicial aí você vai ser um doador você vai ser alguém que vai estar ali por perto para fornecer condições caridosas para que ele ou ela possa ir dissolvendo aquele comportamento você vai trazer sempre algo que possa preencher aquele espaço daquele comportamento porque todo comportamento vicioso todo comportamento não virtuoso ele está querendo preencher um espaço aonde deveria existir uma virtude é um movimento de rebeldia ou de fuga pode ser por ele situações pode ser por crenças limitantes que a pessoa tem passou por uma situação e aí vestiu uma ideia de que a vida é assim ou que a situação vai sempre trazer isso eu tomei contato com uma ciência que chama microfisioterapia vocês já viram vocês já viram falar é microfisioterapia ela a pessoa que desenvolveu isso foi um cientista francês mas eu não vou falar de microfisioterapia só estou querendo trazer aqui algo muito significativo no nosso comportamento eu já participei de uma sessão de microfisioterapia a pessoa consegue detectar até a data do trauma a partir do toque ela consegue definir e vai desbloqueando se eu tiver um desarranjo intestinal e achar que foi o tomate que eu comi mesmo que não seja o tomate toda vez que eu comer tomate eu vou ter desarranjo intestinal olha a força da mente olha a força e o poder desse dínamo poderoso diz Joana de Anjos dínamo poderoso então nós vivemos espaços de colocar algo por rebeldia ou fugir de algo por medo esse é o comportamento vicioso não virtuoso o ser o seu cônjuge nós estamos usando o exemplo do cônjuge pode ser pais e filhos filhos e pais avós pode ser amigos colegas de trabalho colegas de trabalhadores do centro espírita então esse ponto que não é semelhante ele vai ser uma oportunidade eu estou eu estou mediante uma oportunidade de ser caridoso dentro de casa na minha relação mais íntima eu estou na minha frente uma grandíssima oportunidade de praticar o amor desenvolver a amorosidade ampliar a amorosidade dentro de mim para fornecer ao outro como a si mesmo então para que eu possa ter uma relação com essa tríade vocês viram que é uma tríade qual que é a tríade um de cada vez pontos semelhantes é um ponto não semelhante virtuoso e ponto não semelhante vicioso não é? sim? então eu tenho esse laboratório a minha disposição para fazer exercícios de alto amor para doar ao outro se eu não buscar me amar eu não conseguirei ser caridoso com o cônjuge para ser instrumento na vida dele é o alto amor é o alto amor para que eu possa avançar na relação e ir desenvolvendo laborando esse o nascimento desse amor cada vez mais profundo nessa relação é por esse escadinho do dia a dia é a partir de situações simples da do ninho doméstico ou do centro espírita ou do trabalho profissional é nesses pequenos espaços que eu vou encontrando ali ser fiel no povo para aprender e desenvolver um amor tão profundo que eu vá fazer uma jornada de doação já para a sociedade para a humanidade eu já já não não consigo amar só os meus só a minha casa só os meus parentes só os meus entes queridos eu já começo a amar o bem amar o bem amar o bem pelo bem e eu começo a mover-me porque eu estou me abastecendo de amor e o amor vai transbordando transbordando e eu já quero fazer o bem para a natureza os animais e tudo para mim já é convite para eu viver esse amor mas eu comecei ali no cardinho do dia a dia numa relação muito íntima eu comecei ali porque para ir lá eu devo começar cá aqui aqui porque senão eu vou querer fazer muitas coisas aí fora mas serão apenas gestos caribosos amorosos porém não profundos na superficialidade porque eu não conseguirei lidar com as pequenas situações da minha intimidade a irritação ainda vai se fazer presente a impaciência a agressividade todas essas energias é porque o amor não está ali fazendo o caminho de apacentá-las toda vez que nós detectamos no nosso comportamento uma rigidez uma insegurança o amor não está presente porque o amor ele tem uma conexão divina ele tem uma energia divina ele tem uma energia de fé de confiança o amor apacenta dá sentido dá significado diz o espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo sob a lei do amor que o espírito na sua origem ele é só instinto avançando e avançando e deturpando seu comportamento ele é só sensações ele quer ser saciado nos sentidos físicos intelectual emocional e psicológico oito sentidos cinco físicos e três da alma ele quer ter poder sensação de poder de humano mesmo que seja um terrorista ele quer satisfazer a síntese o terrorista é o extremo desse movimento então o espírito ele é só sensações avançando instruindo-se e depurando-se ele é só sentimento diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo e aí o Espírito vai ao encontro da vida a vida passa a fazer sentido a vida passa a preencher os espaços mentais emocionais tudo tem sentido e tudo tem sentido independentemente de como tudo está acontecendo comigo com você porque o sentido da vida vem do sentimento do amor que é o amor que agrega os átomos que agrega o universo as galáxias agrega a natureza agrega as pessoas é o amor então aonde há instabilidade o amor não está se fazendo presente ou se está fazendo presente ele está convidado a ser mais abundante para preencher esses espaços de medo de ansiedade de insegurança o amor ele não tem pressa ele também não postega ele não cruza os braços não cruza os braços o amor não é inoperante o amor não é existente e a vitória do amor é a habilidade de amar em qualquer circunstância perante uma ofensa o amor se faz presente perante um desafio da partida de um ente querido o amor se faz presente perante o desafio profissional de alguma circunstância contrária ao fluxo tranquilo tranquilo da vida criando movimentos e ondas o amor é o consolo o amor é o barco seguro para todos nós há uma simbologia de quando Jesus estava no barco teve aquela tempestade os discípulos estavam apavoridos Jesus estava dormindo não sei se estava dormindo ou cochilando ou ali desdobrado cuidando do sistema solar enquanto estavam apavoridos ele estava fora do corpo dando ordem para a equipe dos espíritos superiores que regem esse sistema tão maravilhoso e aí acordam eles senhor senhor olha a tempestade e Jesus acalma eles acalma a tempestade anda sobre as águas e Pedro fala assim senhor me leve contigo me leve contigo e ele fala vem Pedro vem e Pedro começa a andar sobre as águas mas o medo faz ele afundar senhor socorro e Jesus novamente o traz quando nós estamos no barco seguro diz um benfeitor do amor e achamos que podemos andar pelas águas sozinhos distantes do barco seguro do amor nós afundamos e vamos rogar Jesus ó Deus também ó benfeitor ó anjo da guarda vamos rogar o apoio estou afundando me ajude a reenquê-lo para voltar ao barco seguro do amor e quando nós vamos aproveitando essas experiências do dia a dia para esse labor íntimo de praticar o amor nós vamos lembrar de quem pratica o amor e a diferença que faz para a humanidade nós vamos lembrar de Francisco de Assis imagine se Francisco achasse tão lindo aquele convite da igreja do do mestre se ele achasse tão lindo não ser apegado aos bens apegado às ideias se ele não quisesse casar com a irmã pobreza saiu certo se ele não não achasse se ele achasse isso maravilhoso mas não caminhasse não praticasse nós não teríamos o exemplo do pai será se nós observarmos Maria de Magdala foi sensibilizada por Jesus se ela achasse tão lindo Jesus com seus ensinamentos mas não se movesse não colocasse para praticar o amor nós não teríamos o exemplo de transformação moral tão significativo numa única encarnação se Maria mãe de Jesus não tivesse a prática do amor na essência o que seria da história da humanidade todos esses exemplos da humanidade eles não ficaram na teoria Allan Kardec imagine se ele ficasse só naquela curiosidade de ver as mesas respondendo perguntas e não quisesse mover-se mais e criar a codificação espírita que acalenta nossos corações nos ensinando como funciona o mundo como funcionam as leis de vidas quem somos nós o que estamos fazendo na terra imagine se todos esses exemplos da humanidade ficassem só na admiração e agora imagine se não é uma admiração nossa falar de Jesus o amor puro sentir a alegria de ter um mestre que nos deu exemplo tão significativo para ser vivenciado se nós ficarmos nessa admiração apenas e não pegarmos a nossa cruz negar esses movimentos e gordos negar a si mesmo e segui-lo seguir Jesus é seguir o caminho do bom otário seguir Jesus não é admirá-lo na cruz como um exemplo de renúncia para toda a humanidade para todos os tempos para toda nossa história seguir Jesus é seguir o caminho mesmo é o poder da prática do amor o tema de hoje é corte porque quando nós nos alimentamos do cadinho do dia a dia daquilo que é mais significativo que é desenvolver o amor praticando o amor no seio familiar nos pontos que nós somos convidados a desenvolver nós não estaremos preparados para sermos um espírito do planeta de regeneração porque o planeta de regeneração vai ter espíritos regenerados habitando ele ou seja terá espíritos que já vivem o amor não necessariamente espíritos superiores mas que tem a intenção do amor e foi assim que três espíritos já nesse nível de amar a humanidade de amar a vida de gratidão a vida gratidão a Deus essa gratidão que preenche o coração que alimenta a alma foi assim que três espíritos decidiram vir na época que Jesus encarnou aqui na terra para trazer o exemplo para nós quem nos conta a história desses três espíritos é Leão Tostóio no plano espiritual ele traz a história de espíritos que conviveram com Jesus quando ele estava encarnado mas que não estão nos evangelhos que não são conhecidos ele traz inúmeras histórias de espíritos no livro mulheres fascinantes mulheres que conviveram com Jesus na história ele traz o relato e ele entrevista o espírito que relata como foi a história que ele traz da vida daquele espírito e na entrevista o espírito que vivenciou aquela história relata os sentimentos o comportamento nós temos eles situações da vivência de Jesus na terra em três anos de espíritos que vieram porque queriam doar-se amorosamente ao plano de iluminação de Jesus Amélia Rodrigues o espírito através de Valdo Franco conta a história daquele aleijado pode falar aleijado pode perfeito deficiente físico né que os perguntaram pra Jesus quem é que pecou foi ele ou foi os pais dele e Jesus responde que não foi ele nem os pais dele bom que ele está aleijado né com a deficiência física e não foi nada com ele que ele fez nada a reparar e nem no caso a tradição da lei de Moisaca que era dos pais dele e Amélia Rodrigues explica que ele amando o que Jesus ia fazer querendo fazer parte do que Jesus da história de Jesus na terra ele escolheu pediu foi acolhido e reencarnou daquela forma pra estar na frente de Jesus e Jesus ali curado daquela deficiência física pra fazer parte da história do amor de Jesus pela humanidade então ele pôde ser curado porque ele não tinha dívidas naquele ponto porque muitos espíritos não foram curados porque não tinham condições de serem curados pois bem vamos voltar a Leão Tostoi ele conta a história da Isabel Lia e Minha três espíritos elas dizem na entrevista que é feita elas dizem que elas têm uma afinidade muito grande e que o amor delas pela humanidade pela vida pra semear o amor nos corações sedentos sempre as trouxeram a estarem juntas quando em alguma encarnação elas reencarnavam uma ou outra não na hora que o corpo dorme elas se encontram no plano espiritual por afinidade por amor quantos entes queridos a gente se encontra à noite por afinidade por amor quantos deles a gente nem sabe o nome nem lembra aqui na vida do corpo da existência deles porque na vida do corpo nós necessitamos de restrições o corpo é um ambiente restritivo para que você para que eu possa dar foco no objetivo da presente encarnação nós ao encarnarmos nós temos restrições emocionais de determinadas habilidades para poder ter o objetivo ali o foco porque senão nós desfocamos a bondade de Deus é tão profunda que nos traz em cada encarnação um foco apenas naquele ponto que eu mais necessito ele me oportuniza a trabalhar e desenvolver a habilidade virtuosa naquele ponto por isso nós vamos viver bilhões de encarnações ainda porque são muitos pontos que nós necessitamos desenvolver e eu estou falando isso porque às vezes quando a gente ouve alguém falando será que eu vou precisar de encarnar novamente deve ser o santo né então é da bondade de Deus a encarnação para que nós façamos a jornada de praticar o amor de desenvolver o amor a partir do auto amor então voltemos a história da Isabel Lia e Miriam elas queriam estar aqui na época de Jesus elas queriam aproveitar a presença de Jesus estando no corpo ter os instrumentos da bondade dos ensinamentos de Jesus em algum ambiente que fosse muito trabalhoso onde as pessoas não tivessem a oportunidade de descobrir o amor de preencher os seus vazios existenciais algum lugar onde as pessoas tinham uma fuga tentando descobrir o amor mas sem saber para onde o amor estaria então elas se organizaram investigaram e numa época onde a mulher era escrava na cultura mesmo a mulher que casava era uma escrava no ar porque o homem podia tudo que quisesse e ela tinha de fazer tudo dentro de casa nessa época elas conseguiram aprovação para reencarnarem e irem atender aqueles que buscavam as mulheres em prostíbulo não era por quitar nem nada com a lei de justiça não era para reparar era para doar amor doar amor é para onde nós vamos não estou dizendo que vamos para o prostíbulo estou dizendo para lá que nós vamos para o amor para doar para a humanidade nós queremos os lugares onde há sofrimento para sermos instrumentos do amor de Deus na vida daquelas pessoas por isso o auto amor primeiro mas o auto amor primeiro no sentido de com o auto amor mas eu só desenvolvo esse auto amor junto com com o próximo as relações não é isolado numa ilha então elas vieram reencarnaram numa cidadezinha do interior uma perto da outra quando nasceu a milha a caçulinha a mãe teve uma hemorragia profunda e desencarnou então as três ficaram órfãs e o pai trabalhador rústico precisava de ganhar recursos para alimentação na casa saia de manhã e voltava somente à noite então elas ficaram quase que abandonadas a recém nascida sobreviveu porque uma vizinha tinha ganhado um bebê então dava um peito para ela também e ela conseguiu sobreviver e viviam assim a míngua a casa só era sujeira não existia mais flores não existia mais vida na casa então o pai acreditou que precisava de encontrar alguém para substituir a esposa que partiu e o lugarejo passou a ver ele frequentando os eventos e ele assim conheceu uma outra moça dela e aceitou o convite e veio ao casamento e acolheu as três meninas como filhas do coração não demorou muito elas estavam chamando ela de mãe porque a vida a casa ganhou vida a vida na casa ganhou vida e a vida pelo fogão com o alimento as paredes sem o pó as camas com roupa limpa e assim passaram os dias e elas novamente tiveram um colo de mãe mas ela era estéreo e não conseguiu ter mais filhos aliás não conseguiu ter filhos e naquela época a mulher estéreo era tida como emprestada então passou a ser agredida pelo marido que nem o quarto dividia com ela e buscava outras mulheres e só batia todos os dias e dizia que ela era emprestável que não valia as três já estavam adolescentes e ela cuidando com muito amor quando o marido batia nela as três iam pro quintal brincar porque sabia que precisava ficar um pouco longe até passar a raiva porque ela ficava podia passar pra castigo pras meninas e assim a vida foi tocando até que um dia ele bateu muito nela e ela ficou com muito ódio e o ódio ganhou um espaço na sua intimidade um espaço tão grande que ela ouviu as crianças brincando e sorrindo no quintal e começou a partir do ódio a achar que elas eram as culpadas da sua desdita e aí dali para uma trama infeliz foi um passo um mês depois ela tinha vendido as três meninas pros mercadores deixou as três meninas com os mercadores não olhou pra trás nem com os gritos que elas se manifestaram ela foi embora elas gritavam mamãe mamãe não nos deixa aqui não mas ela foi com a sacola de dinheiro que ela vendeu e as três foram o tempo passou elas na caravana até que chegou numa cidade grande as mulheres daquela caravana de mercadores deram em banho vestiram a melhor roupa pintou as unhas e colocou pra serem lenoadas de repente elas descobriram o que estava acontecendo estavam sendo vendidas e quem comprasse tinha o direito de usar se abraçaram se abraçaram desesperadas nós vamos pra onde? vamos nos separar mas chegou uma dama muito rica e deu um lance nas três que ninguém conseguiu por mim e assim levou as três a Isabel Lia e Nília ela era dona de um prostituto ali as três começaram a conhecer uma outra vida onde seus corpos eram usados sem a dignidade uma delas chegou a ter de abortar uma criança na mar um filho sonhado uma vida sonhada não vivida o tempo passou um dia ficava sabendo pelas criadas que chegavam do garejo que um homem ia chegar naquela cidade e esse homem dava dignidade às mulheres falava da vida dava vida às pessoas e elas conversaram entre si quem sabe ele vai nos libertar desse ano que nós estamos vivendo e todos os dias elas esperavam a notícia do homem que viria viria de Nazaré um homem que falava do amor da vida e elas esperaram até o dia que ele chegou nesse dia elas tomaram banho depois de alvorecer fizeram uma roupa arrecatada e foram para onde a multidão aglomerava em torno de Jesus e elas começaram a ouvir pensavam que ele iria dizer a elas como fugir e ele trouxe a elas e Jesus sabia que elas eram propriedades da cultura da época trouxe a elas a liberdade da alma do espírito falou da vida que continua do reino de Deus falou da imortalidade e falou da caridade falou que elas poderiam ser livres aonde estivessem nada prenderia o sentimento de amor e da caridade falou da reencarnação falou de um Deus amoroso e justo trouxe a elas as leis de progresso de evolução lei do amor lei da justiça lei da caridade e durante alguns dias que Jesus esteve na cidade todos os dias elas iam lá aprender com ele todos os dias o que ele dizia encontrava ressonância na consciência no coração até que um dia Jesus partiu e elas acenaram mas algo dizia pra elas que ele iria ficar pra sempre dentro do coração no prostíbulo elas começaram a falar com as suas outras meninas começaram a falar dos ensinamentos de Jesus todos os dias que elas chegavam as outras queriam saber e elas começaram a falar caridosamente a preencher de espaço a dar esperança esperança quantos de nós queremos ter esperança numa vida abundante de amor o ambiente começou a mudar não demorou muito alguns daqueles que iriam ali buscar o sexo desregrado a solução pelos seus conflitos que não encontrava e ficavam vazios elas encontraram alguns espaços pra conversar começaram a fazer atendimento fraterno aos clientes que vinham no prostíbulo a falar de Jesus falar de Deus falar da imortalidade dar esperança dar caminhos e a intuição o valor o amor que elas já representavam como Espírito amoroso preenchiam esses corações passado o tempo alguns nem iam mais buscar o sexo pagavam pra ter um diálogo e o prostíbulo começou a mudar mas a bola do prostíbulo que já estava mudando também mas com mão férrea mantinha ali ainda cobrava até mais pra aqueles que tinham atendimento fraterno certa noite bateu na porta uma mulher quase morta semi-morta as moças já com a caridade instalada no comportamento não não exatamente a Isabel a Lia e a Lília socorreram aquela mulher deram-lhe banho ela estava muito frágil deram-lhe uma sopa e colocaram pra dormir no dia seguinte no café da manhã elas conversando voltaram pra Isabel Lia e Miriam da mulher e elas então foram lá ajudar socorrer chegaram no quarto quando entraram no quarto mãe é você em segundos vem a mamãe mamãe em segundos vem aquela que encontrou delas de pequenininha até adolescente nem um rancor nem um ódio nem uma raiva mamãe nós sabíamos que você voltaria mamãe e abraçavam e a mãe ali olhando pra ela sentiu que ela tinha sido mãe sim tinha abraçado cuidado mas infelizmente o ódio desviou do caminho ela não tinha mais condições de saúde e veio a desencarregar Isabel Lia e Miriam envelheceram e no prostíbulo todo mundo que envelhecesse era jogado pra rua pra viver de bendigância porque não tinha mais como ser fonte de renda e só tinha despesa mas a dona da casa no caso das três ofereceu um cômodo no fundo do prostíbulo pra elas acabarem de envelhecer e elas disseram mas é muito grande é muito grande nós não precisamos de tudo isso só um quartinho pra nós mas mesmo assim a dona insistiu e elas ficaram mas logo elas descobriram que aquele cômodo estava até pequeno pra fila que formava de pessoas que vinham diariamente receber um atendimento uma fala dos ensinamentos de Jesus no coração e assim elas seguiram até ficaram velhinhas 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 e creio numa noite as três voltaram na mesma noite para o plano espiritual abraçadas é o amor que encontrou no lugar mais inóspito o espaço pra ser semeado pra aqueles que não sabiam nem como ir aonde buscar o amor é nosso destino encontrar um lugar pra semear o amor é nosso destino encontrar ambiente pode ser em casa pode ser no mar pode ser com os filhos pode ser no trabalho existem tantas pessoas sedentas de uma palavra de consolo de um sentido dá sentido da vida quantos estão sem sentido não precisa ser um prostílio pode ser ali no cantinho da minha vida da onde eu vivo convivo com quem eu convivo e aí nós vamos entender porque que salvo de tacho quando encontra Jesus e Jesus diz pra ele não recalciteis contra os agnões ele diz então senhor o que queres que eu faça e foi fazer que Jesus possa iluminar nossos corações pra gente dizer senhor e queres que eu faça eu vou fazer eu vou praticar eu vou aproveitar todas as oportunidades porque quem é fiel no povo é fiel no mundo fica a paz é de oração né vamos orar mandou-se o mestre Jesus mandou-se os benfeitores dessa casa de luz mandou-se a vitória seu coração generoso nos abraça nessa noite nós possamos cumprir esse abraço como um comitente da prática de amor nessas falagens foram ouvidas e estão sendo usadas Jesus nos abastece com essa eleição desse exemplo pra que a nossa vontade possa seguir na busca da sua manchera compreendendo que a sintonia do amor vai iluminar todos os pontos da nossa moradia mentira e dar sentido a vida que o nosso centro espírita joanadá possa cada vez mais seguir o seu destino traçado de ser um ambiente de trazer amor as almas como nós necessitados que somos sedentos que somos de vivência amor cantidão Jesus assim seja as or需要 de es a em eu o see